Música Dando continuidade gente, agora quem vai falar é o meu amigo Marcos Bem e o tema dele é como é tratada a ufologia nas universidades brasileiras, conservadorismo ou progressismo? O Marcos, ele é ufólogo há seis anos, ele é acadêmico do curso de Ciências Sociais e Política na Universidade Católica de São Paulo. A palavra é sua Marcos. Obrigado. Olá a todos, bom dia. Hoje eu vou me apresentar aqui um seminário bastante bacana. Como é tratada a ufologia nas universidades brasileiras, conservadorismo ou progressismo? Então vamos lá. Primeiramente, a princípio, é necessário aí, para que a gente entre dentro do mundo acadêmico, verificar a concepção dentro do mundo, que é a concepção científica, que é a ciência. A ciência é um grupo de conhecimentos a princípio, onde tem como um sistema nato lógico, tem uma filosofia empírica, ou seja, vai se conter aos fatos, vai observar os fatos e vai concluir a princípio a partir dos fatos. Então, a ciência se define como um dos inúmeros âmbitos particulares específicos do conhecimento, caracterizados por sua natureza empírica, lógica e sistemática, baseadas em provas, princípios, argumentações e demonstrações que garantam ou legitimem a sua validade. A ciência, acima de tudo, ela trabalha com o erro, com a superação do seu erro. Então ela vai, a princípio, verificar se ela erra, verificar, observar a realidade, e dentro do que ela observa, ela vai ver se, realmente, aquelas hipóteses que foram criadas estão certas de acordo com a realidade. Então, a ciência, a princípio, e por humildade, ela tem que aprender com os seus erros. Conclusões falsas são tiradas todo o tempo, mas elas constituem tentativas, e as hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. Uma sequência de hipóteses alternativas é confrontada com os experimentos e observações. Para que a gente possa, a princípio, separar a ciência e a religião, a gente tem que deixar claro que a ciência é um movimento, a princípio, científico que vem a partir do século XIX, com o positivismo. A religião, para a antropologia, que é um setor das ciências sociais que vai trabalhar com o estudo do homem, ela vai concluir que a religião, na realidade, é um fator antropológico, característico do ser humano. Então, é natural que existam várias religiões diferentes. Isso é um fator do ser humano. Então, não existe uma religião melhor do que a outra. Na realidade, são todos fatores e modos de compreensão do mundo ali e de explicação da vida cotidiana. Então, a morte, por exemplo, ela ocasiona uma série de perguntas para o homem, que o homem, na antiguidade, prefere responder e explicar a partir do imaginário. É aquele que o homem, a princípio, cria as religiões e o mundo explicativo, junto com os fenômenos naturais. Lembrando, a ciência trabalha com uma margem de erro. Ela é eficiente. Como o Dr. Júlio gosta de mostrar esse exemplo, por exemplo, é a questão da penicilina. Uma penicilina que tem um fator de eficiência de 90% é melhor que uma penicilina que tem um fator de eficiência de 70%. Então, a ciência mostra e controla que, a princípio, os seus achados e descobertas são eficientes melhores. A princípio, também, quando se fala em ciência, a ciência é uma questão muito subjetiva. Não existe uma compreensão de mundo única. A ciência se caracteriza como um meio acadêmico de compreensão de mundo. Como a religião, no passado, foi a nossa ciência, também. Era um modo que a gente compreendia o mundo. Então, na antiguidade, a religião era a ciência. E hoje, a ciência não deixa de ser religião. Como, por exemplo, o capital, também. Muita gente considera o capital de mundo como religião. Não deixa de ser um exemplo. Feito essa simulação entre religião, princípio e ciência, a gente vai separar aqui o que é ciência, o que é pseudociência. Como muitos colocam a psicologia, a ciência, principalmente, vem de um argumento do século XIX que vai trabalhar com a questão da técnica da ciência, o princípio da razão, da racionalidade. Ela trabalha com seus erros e, a partir disso, ela conclui, faz suas superações. E também, é na arte da ciência, ela trabalha com laboratórios, experimentos. Então, todas as hipóteses e observações vão passando por um experimento, um laboratório, para verificar ali se corresponde a que o pesquisador estava pensando. E aí, você tem as discussões sobre a teoria, até que virilei. A pseudociência, a logia, como o mainstream que eu coloco, como a psicologia, a criptozoologia, a ufologia, ela, para muitos, a princípio, é uma permeação entre o religioso e também o científico. É entre o mundo mágico e o mundo científico. Lembrando aqui, eu coloquei o exemplo bacana, que a ciência tem toda essa linha de apresentação e de análise do mundo, onde vai da observação, hipótese, experimentação, teoria, onde ocorrem os questionamentos e, consequentemente, caso seja aprovado pelo mundo científico, vira a lei. Agora, a pseudociência, ela não trabalha com experimento, a princípio, dentro do mundo acadêmico, porque a pseudociência, teoricamente, ela sai das conclusões e tenta achar os fatos. Então, por exemplo, eu acredito em extraterrestres e eu vou achar os fatos para comprovar isso. A ciência não. A primeira vai verificar os fatos e verificar essa possibilidade de existência de vidas em outros planetas. Dois autores bem bacanas, no que a gente chama de concepção da ufologia, é o Carl Sagan, como mencionado pela Iglaia, e também o Jung, o criador da psicologia analítica, de Freud, e que criou a linha dele de psicologia. O Carl Sagan está relacionado bastante à questão de ufologia como pseudociência. Hoje, quando se fala muito em ufologia como pseudociência, quem colocou isso no mundo acadêmico, de alguma maneira, foi o Carl Sagan. Mas ele é um pesquisador que, com certeza, quando você lê a obra dele, ele tem muitas contribuições. Ele conhecia muito bem o mundo ufológico. E o Jung já tem uma concepção mais conservadora a princípio. Ele é assim. Se você ler o livro, O Mito Moderno, sobre as coisas vistas no céu, você vai ver que na introdução ele reconhece, inclusive, os trabalhos de Kennedy, perdão, de Donald K. Howe, que trabalhou aí em grupos governamentais na década de 50, e reconhece totalmente o fenômeno meteorológico. Só que ele não vai entrar nesse assunto. Para ele, ou a parte da ufologia, ou dos avistamentos de óbvni, se explicam por questão de histeria coletiva ou problemas psicológicos. Então, ele é o primeiro a colocar a psicologia de maneira científica, analisar a psicologia como uma questão de histeria coletiva ou transtornos mentais. Então, seguindo esse passo, já que a gente tem um resuminho, porque é ciência, princípio, eu vou dar a minha visão dentro do mundo acadêmico, da minha área, de cidades sociais, que remete à parte de sociologia, antropologia e política. Dentro das ciências sociais, pelo que eu verifiquei, com conversas com professores, a ufologia, na realidade, já é um fato social. Não tem como dissociar isso daí. A princípio, a ufologia se apresenta de diversas formas, no temporâneo. Para a ciência social, a ufologia é um fato. Como a gente observa isso? Como a gente verifica os fatos? Por exemplo, a gente tem um sistema industrial cultural, produção de filme, todo o imaginário do que é um ET. A gente tem a questão de, a princípio, de questão cultural, de criação de revistas, todo esse mundo cultural, junto também com ficções de roupas. Então, o mundo UFO, o mundo alienígena, ele está permeado em todos os lugares que a gente vai, desde roupa até o que a gente está lendo, por exemplo. A princípio, também, a gente consegue verificar, no mundo atual e também durante a história da ufologia, os grupos de identidades culturais, que aparecem bastante na década de 60, que muitos cientistas vão chamar de grupos religiosos da ufologia. A gente tem exemplos aí do Evans Gate, do Marshall Herb, entre outros, inúmeros aí dentro da ufologia, a gente consegue também identificar o futurismo, que a princípio aí carrega toda uma questão turística, mas que envolve também uma comercialização. Então, esses lugares onde acontecem o futurismo, também, tem toda uma questão industrial circulatória de dinheiro. Então, tem uma questão comercial. A ufologia está direcionada à questão comercial também. Como o Filho dos Vingadores, o vilão, na realidade, é um alienígena, e a expectativa para o ano que vem é de bilhões de dólares para a bilheteria. É um exemplo. Eu vou pedir que faça o vídeo e dê um leizinho para mostrar aí como se perpetua na sociedade os vários fenômenos da ufologia. A gente consegue verificar para o ufologia. Só coloca no mute, por favor. No mute. Aqui, ó. Isso. É, certo. Então, quando a gente... A princípio, como cientista social, eu vou analisar o mundo e vou tentar achar os fatos sociais para conseguir achar conclusões. Então, o que eu consigo verificar? Eu consigo verificar que, desde a década de 60, eu tenho inúmeros grupos de identidades culturais específicas, que, ao mesmo tempo que acarretam semelhanças, também acarretam diferenças. Isso já é um fenômeno social. A gente consegue também verificar a questão do ramo, mas também a questão do Evans Gate, aquele grupo de princípios de pessoas que partilhavam da mesma ideia do Marshall Earth, que era um suposto contatado, mas que em 97 acarretou num suicídio coletivo. Então, a gente tem uma questão de crença, não deixa de sair do mundo da teologia, de alguma maneira, dentro do mundo científico. Vale também, é bacana, aqui é um outro exemplo do caso do Eperius Society, que é um grupo de pessoas que partilham das mesmas ideias do contatado George King. E também é um exemplo de fenômeno identitário, relixoso, dentro do mundo científico. Logicamente, tudo aquele... Muito, 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 vamos dizer, que 90% do que a gente sabe sobre ufologia ou o que a gente imagina sobre EP é vindo aí dos filmes das revistas, do mundo industrial e cultural. Então, os filmes são muito importantes na análise da história da ufologia para a gente entender o que é realmente verdade, o que é mentira. A gente tem um exemplo do Stephen Spielberg, que é um remake de um filme antigo, e tem uma concepção de alien de invasor, que é diferente aí da década de 70, 80, que vai mudando com o tempo, dependendo do imaginário humano ali, como muitos cientistas vão colocar. E que, de alguma maneira, acarreta aí em bilheterias muito altas, né, como fenômeno social. Vale lembrar também, vou mostrar um videozinho aqui, que é uma menina confeccionando uma imagem de um ET, né, inclusive para colocar um boné. Isso também remete a tudo, a questão estética, estilo, né, como visto em Massimo Canevati, Orkerheimer, autores que trabalham com essa questão industrial, cultural, moderna, e essa questão de concepção de roupas também. A pessoa, quando veste uma roupa alienígena, ou que tem alguma coisa, ela se identifica com aquilo. Entendeu? Então, o princípio envolve uma questão identitária, uma questão subjetiva do indivíduo em si. Pode passar, por favor, esse vídeo. Frente a isso, então, analisado os fatos sociais da ufologia contemporânea, a gente consegue verificar algumas teses brasileiras, ou seja, desde a década de 90, pelo menos 80, já existem teses no Brasil, né, que falam sobre assunto das várias áreas, desde psicologia, antropologia, e até mesmo aí sociologia. É bem comum e até história também. Porém, vocês podem verificar, né, que a gente tem o Leonardo Breno Martins, né, que é o recente investigador que fez a questão dos transtornos mentais aí que envolveram aí o mundo científico como o Jung mencionava. Mas, eu vou falar sobre três trabalhos bem bacanas aí só para dar uma noção de como esse pessoal do mundo científico que está tratando sobre isso, né. Primeiro, eu vou começar com a Michele Marinho, que é o peronês. A princípio, é uma antropóloga que eu gosto muito. E é uma coordenadora, professora que trabalhou com ela, está trabalhando comigo lá na universidade. Isso é muito bacana, ela fala bastante coisas aí sobre esse trabalho. Mas, seguindo a análise, a Michele Veronese, como cientista da área de teologia, vai identificar tipicamente a ufologia como um fenômeno religioso. Então, essa é o princípio, a percepção de realidade dela no mundo científico da ufologia. A Michele Veronese, ela tem um trabalho muito bonito porque ela faz toda uma arcada histórica, até de alguma maneira mais profunda do que o Carl Sagan. Então, ela tem toda uma questão histórica, estudiosa, né, sobre o fenômeno da ufologia, como aparecem as possibilidades de vidas em outros planetas e como o mundo e o pensamento da época vai mudando, né, a concepção aí, a princípio do que é o ser extraterrestre. Ela também, né, como mencionado, como dar a teologia, ela vai identificar os grupos religiosos que quem destaca é a partir da década de 60, que é bem típico. O que ela vai criar? Ela vai criar, a princípio, uma espécie ali de conclusão na qual é o seguinte, os grupos em geral de contatados, eles partiam de uma determinada ideia, é uma semelhança. Qual que é? Surgiram em torno da figura do contatado, a crença na visita de extraterrestres do nosso planeta e dedicam-se, né, a revelar as mensagens dos extraterrestres. A gente sabe que o Rama, em algum caso de alta probabilidade, e porém, mesmo assim, tem muitas características que são parecidas com um grupo, por exemplo, do Evans Gate. Essas três características encontramos, a princípio, nesses três casos, também do George King. Mas, a princípio, ela conseguiu determinar o que ela vai chamar de crença religiosa em outros E.P., com essas características. Em grupos de ecologia, identitárias da época de 60, eles têm semelhanças parecidas. Agora, seguindo para um outro texto, a princípio, do Daniel Pítero, ele vai trabalhar aqui com o título Extraterrestres, Ciências e Pensamento Mítico no Mundo Moderno. O princípio vai ser mais na área de história, antropologia, e ele é um pouco mais progressista, a princípio, do que a Michele Veronese. Ele, primeiramente, vai utilizar a etnografia, que é a pesquisa de campo, para fazer suas atividades de pesquisas e entender o fenômeno ufológico. O trabalho resumido geral dele se baseia na questão do conceito de mundo moderno e mundo tradicional. Para ele, a ufologia nada mais é do que o velho vestido de novo. Como? Como mencionado, a antropologia, a antropologia, a religião é uma questão tradicional, uma questão de costume, uma questão natural do ser humano. O que ele vai falar é que quando entra a modernidade, as pessoas não deixam a princípio de ter, a princípio de acreditar em Deus, de ter sua espiritualidade. Mas o que acontece? O mundo moderno, as pessoas que vivem no mundo moderno, por meio educativo, por meio do mundo, por meio da TV, vai captar, a princípio, esse novo mundo que tem possibilidade quânticas e dimensionais que é natural da ciência. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar que com a secularização, ou seja, o aparecimento da ciência, vai haver um confronto entre religião e ciência. A ciência vai derrubar muitos dos dogmas que a religião, a princípio, tinha. Porém, o tradicional religioso, a questão de crenças, costume, tradição, a questão de acreditar num ente superior, não deixa de existir. Só que agora, ele se transforma. Agora já não é Deus, é o alienígena. Então, ele vai trabalhar sobre essa questão da tradição também com o moderno. Uma das perspectivas dele bem bacana é que ele é um dos primeiros pesquisadores do mundo acadêmico a fazer uma diferença entre ufologia mística e ufologia científica. Ele vai falar tanto a ufologia mística como o científico, eles partilham da mesma ideia, ou do mesmo movimento cultural moderno que, no caso, é o neo-esoterismo. Porém, ele deixa bem claro que o ufólogo científico, em vez de ser aquele carabobo que está trabalhando com coisas irreais, não é muito pelo contrário. Ele vai desmistificar isso. Ele vai falar, não, o ufólogo, ele é muito pelo contrário. Ele identifica ou não identificável pela ciência. Ele vai atrás ali, a princípio de meios científicos, para tentar explicar aquilo que a ciência dejeita. Então, de alguma maneira progressista, ele já tem uma contribuição. E lembrando disso daí, o que ele vai falar é que a ufologia científica também chega muito perto da que a gente chama de exobiologia. A ufologia científica, na tentativa de explicar ou comprovar seres extraterrestres vindo à Terra, o que a gente vai encontrar como um fator ou ciência mais próxima seria a exobiologia. então, entre a ufologia científica com a ciência mais próxima seria a exobiologia. Um outro trabalho muito bacana aí, que é o do Leonardo Breno Martins, é a questão dos contatos imediatos aí, no qual ele vai analisar e vai investigar a personalidade dos supostos contatados, para ver se tem algum tipo de transtorno mental, algum tipo de variação ou algum tipo. Ele investigou quantitativamente, qualitativamente, o perfil psicológico das pessoas, que tinham essas experiências de abduções, etc. E, a princípio, ele utilizou por meio da psicologia social e também da psicopatologia para verificar se existiam transtornos. Então, o que ele verificou? Que dentro dessa análise, que, na realidade, o pessoal que é contatado não tem, na realidade, nenhum tipo de... Vou falar aqui como é fácil. Experiências óbvias investigadas não parecem atribuídas ao menos, não de modo facilmente, visualizável a transtornos mentais ou características de personalidade como propensões de fantasias. Então, o que ele está falando? O pessoal que se diz abduzido não é louco, muito pelo contrário. Eles não têm nenhum tipo de desvio dentro da psicopatologia que possa comprovar isso. E isso, a princípio, é um grande progresso para muitos do falo que tentam comprovar o fenômeno aí, o UFO. E se a gente for mencionar um trabalho bem perto, a gente tem a Gilda Moura, que a princípio vai falar aí sobre uma análise, um estudo de seis anos aí, sobre os estados alterados da consciência e mapeamento cerebral dentro daqueles grupos de paranormais que são abduzidos, médios, integrantes de seitas do Santo Daime e cirurgiões paranormais. É um trabalho muito parecido a princípio comum dele, porém, o dela é de repercussão mundial, a princípio teve, inclusive, que ele não aparece no MIT, então, é um trabalho aí de extrema importância. A princípio, então, concluindo rapidamente aqui a palestra, o que a gente pode identificar sobre conservadorismo e progressismo? Muitos autores ainda, até hoje, analisam a ufologia de forma bem conservadora, como a Michele Veronese, que vai partir do pressuposto que ufologia é religião, ponto, e ele vai achar suas conclusões. Porém, quando a gente passa por Daniel Bícaro, que já tem uma análise diferente, a gente já vê um progressismo. O caso do Leonardo Breno, a princípio, já é um progresso ainda maior, porque a análise que ele fez já ajuda muito os ufólogos a desmistificar aquele papo de que o contatado ou quem vê disco voador é louco. E, a princípio, o trabalho da Gilberto Amor é como, a princípio, um auge perto do trabalho do Leonardo Martins. E, frente a isso, eu termino a palestra, eu vou dar algumas considerações frente a isso. Eu agradecer muito pelo grupo, pelo Dr. Júlio, frente a palestra, pela oportunidade. E, frente a isso, eu vou pedir também, agradecidamente, o pessoal, a princípio, que possam ajudar o grupo aí, frente a possíveis doações futuramente, para que a gente possa trazer sempre palestras científicas e ir aprimorando essas palestras aí para vocês aprenderem junto com a gente sempre. E, feito isso, quem quiser também esses PDFs, esses trabalhos, podem me enviar um e-mail que eu mando para vocês. É isso, gente. Muito obrigado. a todos. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto